Oi gente, tudo bem? Hoje a Olga vai levar um recado pra você. Gasta um pouquinho só do seu tempo pra me olhar, pra me ouvir. Eu vou contar pra vocês um sonho, um sonho que eu tenho. Tem muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar com óculos. Não é de hoje? Vou falar bem baixinho pra você quantos anos eu trabalho com óculos. 41 anos. Eu nasci vendendo óculos. Obrigada. Gente, então, eu adoro, eu adoro, eu adoro esse trabalho que eu faço. Vocês sabem disso, né? Quem me conhece, né? O que a Olga tá fazendo? O que a Olga tá querendo? Realizar um sonho, um sonho, ó, 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 um sonho muito antigo. Quem quer ser atendido pela Olga? Quem gosta de ser atendido pela Olga? Vamos fazer uma coisa? A Olga está querendo fazer uma coisa? Quero saber se vocês concordam. Vão deixar um recadinho aí pra mim. Atendimento com hora marcada. Eu vou deixar meu WhatsApp anotado. Vocês vão ligar pra mim. Eu vou agendar o horário, tá? E eu vou atender você. Vou sentar aqui no balcão. Vamos dizer, a Maria, a Dona Maria. Olga, eu tô indo hoje às quatro horas. Tô agendando pra ela. Eu já vou separar tudo que a Dona Maria gosta. Então, eu quero fazer esse atendimento, gente. Se chama atendimento com hora marcada. É de segunda a sábado, das 8 às 18. A Olga mostra na loja. Você não pode, dia de semana, liga pra mim. A Olga, até um pouquinho mais tarde. A Olga, você mostra duas horas de sábado. A Olga espera. A Olga, você mostra seis e meia. A Olga espera. Eu vou ter meu celular e meu WhatsApp com vocês, tá bom? Vamos realizar esse sonho da Olga, vamos? Atendimento para marcada, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Deus abençoe a todos.